Em vários aeroportos da Europa está um verdadeiro caos aí nas últimas semanas. Tem várias malas sendo perdidas, voos atrasando, voos sendo cancelados, as filas da imigração estão ficando cada vez maiores. Então se você tem planos de viajar para a Europa nos próximos meses aí, nas próximas semanas até, fica até o final desse vídeo que eu vou trazer algumas dicas muito práticas para você prestar atenção e não cair em nenhum oscilado aí nesse momento. E se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Eu sou Matheus Petruccelli. Aqui no canal a gente compartilha vários conhecimentos aí para te ajudar a viajar mais e cada vez mais barato sempre que possível. Então já se inscreve para não perder os próximos vídeos e bora lá para o vídeo de hoje. Antes de dar algumas dicas aí do que fazer, é importante a gente entender o que causou todo esse problema aí. A pandemia gerou uma restrição aí dos voos por todo mundo, então a demanda diminuiu e as companhias precisam se ajustar. Então como toda empresa, nesses momentos de mais pressão no mercado, que a gente tem menos demanda por um produto ou a empresa passando por um momento mais difícil, ela precisa reduzir o custo. E elas fizeram isso através de redução no número de voos, redução do número de assentos disponíveis dentro de cada voo que estava operando, reduziu drasticamente o número de funcionários, várias pessoas foram demitidas aí nesse processo e outras pessoas também foram negociadas aí a redução de salário momentaneamente por um período aí para passar por esse desafio. Então agora, eles tinham uma previsão de voltar a uma certa demanda nesse momento aí do verão europeu, só que essa demanda superou e muito o que eles esperavam. E nesse contexto onde você tem uma certa previsão da empresa para voltar gradativamente, fazer recontratações, voltar a fazer treinamentos para os funcionários serem readmitidos, essa curva não é tão rápida de ser ajustada quando a demanda supera muito o que você tinha previsto. Então nesse cenário que eles têm uma demanda muito alta, eles não estão conseguindo suprir o número de funcionários que eles precisavam, o número de voos que a companhia está operando. Ele não consegue dobrar de uma hora para outra porque a demanda dobrou. Então existe um tempo para fazer todo esse ajuste. E agora eles não estão conseguindo realmente atender essa demanda. Já teve companhia até pedindo para que não fossem vendidos bilhetes, não fossem vendidas passagens para reduzir realmente esse volume que está chegando. Então nesse cenário que realmente está muito caótico, eu vou trazer algumas dicas práticas aqui com relação principalmente a voos e bagagem, que são os principais problemas que todo mundo está passando e talvez você com esse conhecimento pode evitar ou pelo menos minimizar o impacto da sua viagem, beleza? Então a primeira dica prática antes do problema acontecer, o que a gente pode fazer do nosso lado. E o que eu sempre faço, até eu e a Camila toda viagem, a gente tem uma mochila e nessa mochila a gente coloca pelo menos um par de roupa e escova de dente, coloca os itens de necessidade básica. O que eu sempre procuro imaginar e que você pode fazer esse exercício é com essa mochila aqui, se der qualquer problema com a minha bagagem despachada, eu consigo sobreviver com o que eu tenho nessa mochila por esses dois dias? Esse é mais ou menos o raciocínio, então a gente coloca algumas roupas leves aí, realmente é só para um caso de emergência. Mas aconselho que você já tenha esses itens aí na sua bagagem de mão para evitar qualquer problema. Segundo ponto aí muito importante, tudo o que acontecer nesse processo aí desde o atraso, se a sua bagagem teve algum impacto, se ela foi danificada, se você teve algum gasto aí nesse processo, registra tudo, guarda todos os comprovantes. Se está com medo de perder, tira uma foto de tudo e vai colocando em alguma pasta aí na nuvem, no Google Drive, por exemplo. Então encontre formas de registrar todos os acontecimentos, registrar tudo o que você tiver feito ou pago, porque quando você vai pedir o reembolso na companhia aérea, entrar com esse processo, eles pedem realmente todos os comprovantes. E quanto mais informação você tiver, melhor e mais fácil vai ser a decisão e a velocidade desse processo, beleza? Agora terceira dica, falando especificamente do seguro viagem. A gente sempre viaja contratando um seguro, porque eu já vi vários problemas acontecerem. E dependendo do momento que a gente está passando aí no mundo, de uma forma geral, a gente pode avaliar o seguro de uma forma diferente. Pensa comigo, na época da pandemia, lá no auge que a gente estava passando no número de casos e quem estava viajando naquele momento, foi contratar um seguro viagem e colocou a cobertura COVID como um item aí essencial e não negociável. Só que à medida que o número de casos foi reduzindo, as fronteiras foram se abrindo e as restrições foram sendo reduzidas, agora muitas pessoas já estão viajando sem incluir essa cobertura. Então muitas vezes, dependendo do momento que a gente está fazendo aquela viagem, um item vai ser mais importante ou não. Nesse contexto de agora, eu acho muito relevante você abrir aí nessa tabela do comparativo e avaliar a cobertura de bagagem e de atraso de voos principalmente. Então a gente tem uma parceria com a empresa que a gente sempre recomenda, a gente sempre contratou por lá, que é a Seguros Promo. E quem é inscrito aqui no canal tem um benefício na hora da contratação, que tem um desconto usando o cupom que está na descrição, que é PETRU15. Então se você colocar esse cupom no momento do pagamento, você tem esse desconto adicional aí e ele realmente foi o melhor preço que a gente já encontrou. E quando você está lá no site, você consegue comparar vários seguros pela própria ferramenta que eles disponibilizam. E quando você olha esse comparativo, eles conseguem mostrar todos os itens da Apólice comparando um seguro com o outro. E como a gente já falou, quando você avaliar esse item de atraso, presta muita atenção em quantas horas é considerado atraso e qual que é o valor aí que está considerado nessa Apólice. Dois itens aí muito importantes para você ter em mente. No caso da bagagem, qualquer item que seja de valor, que você realmente tenha um apreço talvez emocional, ou que aquele item realmente seja muito mais caro, eu aconselho fortemente que você coloque na sua bagagem de mão, porque o ressarcimento nesses casos aí de extravio, você perdeu a sua mala e eles não conseguiram encontrar, o que eles vão te pagar não é proporcional ao valor daquele item da sua bagagem, muitas vezes é proporcional ao peso. Então se você tem algo que seja muito caro ou que você realmente não quer perder porque significa muito para você, coloca na bagagem de mão, eu sempre deixo tudo que é eletrônico, itens mais caros ou que eu realmente importo mais aí na minha viagem, eu levo comigo na minha mochila para não ter esse risco. E os dois conceitos que podem gerar uma dúvida quando você está lendo a Apólice é se o seguro tem uma cobertura complementar ou suplementar. Basicamente qual que é a diferença? Quando a gente está falando do seguro complementar, imagina que aconteceu um problema com a sua bagagem e a companhia aérea vai te reembolsar um valor de 500 dólares e a cobertura total do seu seguro contratado é de 1.000 dólares. Então nesse exemplo, a companhia aérea te pagou 500 e a seguradora vai te pagar mais 500 para complementar o valor total da cobertura e chegar aos 1.000 dólares. Agora se você contrata uma cobertura suplementar, aí pode acontecer duas variações que eu já vi na prática. Uma delas é a companhia te pagar os mesmos 500, só que se a cobertura é relativa a 1.000 dólares, a companhia aérea vai te dar mais 1.000 dólares até 1.000 dólares adicional e vai ser suplementar ao valor pago pela companhia aérea. Uma outra opção é a seguradora te pagar um valor proporcional ao peso da sua bagagem. Por exemplo, 40 dólares por quilo e ela vai suplementar o valor pago pela companhia aérea. Então presta muita atenção em qual contratação você acha melhor para o seu perfil. De uma forma geral, a contratação suplementar tende a dar um valor total maior do que a complementar. Mas avalia aí se a cobertura vale a pena e como a ferramenta do site é muito boa nesse comparativo, às vezes você encontra um seguro que tem uma cobertura maior para bagagem, que tem uma cobertura maior para atraso de voos e ele pode ser até mais barato porque outros itens dessa pólis podem ser itens que você não precisa e aí que você consegue achar uma opção que se encaixa melhor para o seu perfil, beleza? Então realmente, usa essa ferramenta, faz um comparativo, coloca um peso diferente nesse momento, principalmente por conta desses problemas que a gente está vendo nas companhias aéreas. Em situações normais eu não chamaria tanta atenção, mas por todos os problemas que a gente está vendo, eu acho sim que é muito relevante, beleza? Algumas pessoas têm direito ao seguro viagem já pelo cartão de crédito e não precisa ter nenhum custo com isso, então avalia se essas coberturas te atendem ou se você prefere contratar por fora um seguro melhor. Outro item essencial é o relatório de irregularidade de bagagem, é chamado de RIB aqui no Brasil e PIR, quando a gente tem a sigla internacional, PIR. E se você tiver qualquer problema com a sua bagagem, que ela atrasou, que ela danificou, que você não recebeu ela, que realmente extraviou e foi perdida, entre em contato imediatamente quando você ainda estiver no aeroporto com a companhia aérea para você preencher esse relatório, ter essa informação, porque quando você entra em qualquer solicitação de reembolso, seja com a seguradora ou com a própria companhia aérea, esse item aí é fundamental. Então eu sugiro que você não saia do aeroporto sem esse relatório, mas se por algum motivo você realmente saiu e foi fazer sua viagem para depois resolver esse problema, você tem até sete dias aí, se não me engano, para você poder solicitar esse relatório, mas geralmente é mais fácil quando o problema está em andamento ali dentro do aeroporto, beleza? E juntamente nesse relatório é essencial que você tenha o ticket ali de despacho da sua bagagem. Essa combinação do relatório com o ticket que vai comprovar que você teve o problema e que a sua mala realmente foi despachada por aquela companhia aérea. Então eu espero que essas dicas realmente te ajudem a passar por esse problema se alguma coisa acontecer na sua viagem. A gente nunca gostaria que isso acontecesse, mas a gente realmente sabe que na prática as coisas são diferentes do que a gente gostaria. E se você curtiu esse vídeo, deixe seu like aqui embaixo que ajuda demais a impulsionar esse conteúdo para outras pessoas também conhecerem aqui o canal. Se inscreve também para acompanhar os próximos vídeos